Pessoal, vou mostrar aí pra vocês como é que tá aqui à frente do Congresso Nacional. Vocês estão vendo com essas grades horrorosas. Olha aqui, ó. Essa coisa horrorosa, tá? Isso aí já é gestão, né? Renan barra Eunício barra Maia. Olha aí, ó. À frente do Congresso, todo cercado pra proteger os senhores congressistas do povo brasileiro. Nós estamos chegando naquele ponto, né? Que a gente é tratado que nem bandido. Nós somos tratados que nem bandido. Olha aqui, ó. Ó o gradil aqui todinho, em volta do gramado inteiro. A gracinha aqui deve ser por causa da eleição do Senado e da Câmara. Só que tá fixado na calçada, com parafuso, né? Então, pelo visto, é uma coisa que foi feita pra ficar. Olha, eu vou te contar. É um absurdo isso, viu? Primeiro, gradearam o Senado, o Supremo, né? Agora o Supremo, ali a Praça dos Três Poderes, tem a grade. Agora, esse patrimônio da humanidade, olha que maravilha, ó. Olha aí, pessoal. Olha isso. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Obrigado.